Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Desse alçambista mais novo O meu pedido final Tá bonito! Antes de me despedir Desse alçambista mais novo Quem é do samba ajuda a gente aí Vamos falar nós Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bom poder de samba De samba é pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bom poder de samba De samba é pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas penas não puderem aguentar Leva meu corpo Tudo com o meu samba O meu alé de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Mais um carnaval Antes de me despedir Desse alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Desse alçambista mais novo Aqui é a samba da meia Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bom poder de samba Samba é pra gente samba Não deixe o samba acabar O bom poder de samba Samba é pra gente samba